E a vacinação contra a Covid continua. Para não deixar ninguém do público-alvo fora da campanha, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão indo vacinar os idosos em casa. Hoje foi mais um dia de vacinação contra a Covid-19 em Apodi, que tem uma média de 13% da população imunizada. E a tendência é que mais pessoas venham a ser vacinadas nos próximos dias. Mas com o município que tem aproximadamente 36 mil habitantes e concentra boa parte da população na zona rural, a solução encontrada para atender os idosos que moram mais distante foi ir até eles. Luciene, que acompanhou de perto a aplicação da segunda dose da vacina, falou da felicidade em ver a mãe agora mais protegida. É uma alegria, porque a gente sabe que é uma dose de esperança. No caso dela, a segunda dose é de esperança, a gente está muito feliz. Como era, as outras pessoas também, se Deus quiser, vão ser vacinadas. A gente agradeceu o pessoal da saúde, que não era esforço. A gente viu que sábado à noite passaram aqui vacinando. Ah, pessoal, a equipe boa, viu? Mil, a gente de saúde, 10. Quem também foi vacinado e comemorou foi o seu Delfino, que sentado ali mesmo, na porta de casa, ficou esperando a equipe de saúde. Para mim foi uma beleza. Eu precisava mesmo tomar, porque todo mundo está tomando. Tem gente por aí que não quer não, toma não. Mas eu estou me satisfeito. Estamos fazendo nossa vacinação casa a casa. Hoje está sendo realizada a segunda dose, né? Onde vai ser realizada 86 doses, sendo ela do público de 70 a 74 anos, né? E acamados. E é um trabalho muito gratificante, em que a gente pode levar o nosso trabalho, né? Em casa a casa. Assim que a imunização é feita, a equipe de saúde precisa ser ágil e já partir para uma outra residência. Isso porque cada frasco contém 10 doses da vacina, que depois de aberto tem um prazo de validade de 6 horas. E como a zona rural de Apodi é bem extensa e as casas ficam distantes umas das outras, esse é um verdadeiro trabalho na luta contra o tempo. E por falar em tempo, dona Maria, que não via a hora de receber a segunda dose, agora está mais feliz e aproveitou para deixar um recado para todo mundo se cuidar. Tem que se cuidar mesmo, tem que se cuidar. A gente está vendo o prejuízo do povo que a gente está perdendo, viu? Muita gente, muita gente conhecida, muita gente amigo. A gente está perdendo com isso aí. Tem que se cuidar. A gente está perdendo com isso aí. A gente está perdendo com isso aí.